O programa resumo do dia, hoje aqui no CNV do Pantanal, no dia do Canta Brasil, com o Léo Chaves. E ainda vai ter raça negra e também os menores. No programa resumo do dia, sempre vem com a vida. Canta Banco do Brasil, pra você. A Laura Campos aqui, que foi uma das parceiras também do evento, juntamente com o professor Roberto França, do programa resumo do dia. E tá aqui hoje prestigiando. Vem aqui tirar uma foto com os artistas. Bacana te rever novamente, amiga. Eu que agradeço. Agora com a Massa FM. É verdade, Massa em Mix FM. A Massa é uma das patrocinadoras desse belíssimo evento, juntamente com o Banco do Brasil. Temos aqui hoje Léo Chaves, tô aqui prestigiando pra tirar uma foto do Léo Chaves. Raça negra e também os menores, que agora é os menores. Mas na minha época era César Menotti e Fabiano, que eu sou fãzaça de todos eles. E eu continuo aqui, Canta Brasil, esse evento maravilhoso. Canta Banco do Brasil, né? Esse evento maravilhoso aqui, no CDV do Pantanal. E mais uma vez aqui com o meu amigo e parceiro de longas datas, Luiz Carlos, banda Raça Negra. É sempre uma emoção muito grande estar falando com você, te entrevistando, pelas essas longas datas que nós já estamos juntos aí, né, Luiz Carlos? Nossa, esse ano. Mas é legal estar de volta aqui, depois dessa pandemia, dessas coisas que nós passamos aí. E fazia tempo que eu não vinha pra cá. Fazia um tempinho. Tava até de uma entrevista numa rádio aqui de Cuiabá. Eu vivi durante oito anos aí, né? Praticamente direto, né? Os dois mandatos do Dante, foi nós que fizemos. Viajamos pra esse mundo, pra esse mundão. Não tinha nem Mato Grosso. O Sul era Mato Grosso lá. Já não. Essa divisão. E você sempre junto. Desde o começo da gente aí. Não tô chamando você de velho, não. Mas desde o começo. Sempre dando uma força pro Raça Negra. Sempre nos ajudando. Dando divulgações. No programa deles. Sempre, sempre, toda vez que a gente vem pra cá, a gente tem que participar. Não vale. Luiz Carlos, como é que estão os projetos agora pra essa reta de final de ano? Como é que tá a programação pro seu Réveillon? Como é que tá as coisas andando aí pra Banda Raça Negra nessa reta de final de 2022? Nós estamos com um DVD novo, né? Chamado Mundo Canta Raça Negra. E uma coisa que acho que todo mundo sonha um dia fazer. Que é, e a gente vai fazer um especial mesmo de Natal com o Roberto Carlos na final de ano. A cara do ano especial de Natal vai ter Raça Negra com o Roberto Carlos? Vai ter Raça Negra com o Roberto Carlos. É engraçado que a gente sempre foi amigo, mas eu já gravei várias músicas dele, mas nunca participei do... Nunca deu tempo, nunca deu tempo, gente. Léo Chaves aqui marcando presença. E ele realmente se empolgou, ficou muito feliz. Falou realmente da parceria com o irmão, que traz boas lembranças. Não esqueceu realmente das raízes. Tudo começou com o irmão. E foi pra cima da galera, cantou modão. Fez de tudo um pouco, né, Léo? Parabéns pra você. Pra gente rever novamente aqui em Cuiabá. Bom revê-lo, cara. Obrigado. Pô, bicho, ser recebido com esse carinho aí, com essa energia é foda, né? A gente se joga, literalmente. Estabelecemos uma conexão, uma energia muito boa. Sempre foi assim. E agora sozinho, né? Primeiro show aberto que eu faço no Mato Grosso, depois de quatro anos. Verdade. Acho que foi sensacional. Foi incrível. Uma experiência pra mim que marcou. É verdade. E você recentemente está visitando o governador, batendo papo, conversando, falando sobre os seus projetos também, né? Sim, projeto de educação. Exato. A gente já atende Campo Novo do Paracis e, quem sabe, outras cidades a caminho, com educação socioemocional. Que vocês continuem um estado que marca e que faz a diferença no país. Mato Grosso é a bola da vez. Eu posso dizer isso porque eu conheço. É impressionante o crescimento do estado do Mato Grosso. Parabéns a vocês. Muita saúde, felicidade. Orgulhem estar aqui. Grande Léo Chaves. Canta Banco do Brasil. Canta com ele. Canta com o Banco do Brasil. Canta com o Brasil. Pra você. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.